Simbora e com vocês Alex do Forró e José Uma Barbosa Você brincou comigo Você diz que me amava Eu acreditei E fez promessas de amor Eu logo aceitei Você brincou comigo E eu de boba logo te aceitei Você brincou comigo E eu também de boba logo te aceitei Você brincou comigo E o meu coração te entreguei Você brincou comigo E com vocês Alex do Forró e José Uma Barbosa Você brincou comigo Você diz que me amava Eu acreditei E fez promessas de amor Eu logo aceitei Você brincou comigo E eu de boba logo te aceitei Você brincou comigo E eu também de boba logo te aceitei Você brincou comigo Você brincou comigo E o meu coração te entreguei Te dei meu coração E entreguei E eu também de boba logo teño Eu também de boba logo teicia History E se tornei E eu também de boba logo te achtergrana Eu até o meu coração te legal